O papel do vereador é fiscalizar o executivo e fazer leis. Esse ano nós fizemos o projeto do autismo, das pessoas com autismo. Tem o projeto também do Márcio Nilás. É um projeto que prevê o câncer do colo de útero. É o quarto câncer que mais mata mulheres no Brasil. A gente quer melhorar a saúde do município, melhorar a educação. Está se falando muito aqui na Câmara sobre a questão do calor forte que está fazendo. E as escolas hoje não estão, tem muitas escolas que ainda não estão climatizadas. Então é isso, defender as pessoas que mais precisam. É isso que eu desejo para a minha cidade. Mais segurança, mais saúde para a população e mais educação. Legenda Adriana Zanotto